É isso aí galera do backstage E aí meu amigo E aí como é que você tá, tudo bem? Também graças a Deus Trouxe o Rafael pra dar uma alegrada No dia também Você gostou do Passatão? Apesar que você já mexeu em Passat Não é tanta novidade pro Ricardo Que o Ricardo já mexeu Show de bola né Aí aquilo que eu te falei Um dos neblina parece que tava entrando água Mas é o que você falou, tá com LED né Duas opções Uma opção A gente pôr uma Uma Philips LED Eu queria pôr a original Se for amarela Tem a original também que é amarela É né Abre o cofre pra você dar uma olhada Vê se você já acha alguma coisa fora do comum Então tá faltando aquele negocinho aqui só né É capaz de eu ter lá em casa também Isso aqui viu Isso aqui eu tenho eu acho 90% de certeza Isso aqui eu tenho Isso aqui é bem provável que eu tenha Parece que o cofre tá igual do S3 Tá tudo em ordem Agora é a hora Vamos ver Nossa Que maravilha Tá vendo essa poeira aqui ó Isso aqui significa que o cara não lavou o motor pra poder entregar e enganar Entendeu Tá limpinho Você vê aqui A limpeza do cofre foi feita sempre com a capinha no lugar Então tipo não tem perigo de ter molhado ou zoado alguma coisa aqui Tá 100% Você não vê nenhum merejado ó Nem nos valve lift que é normal ele merejar É mesmo? É Nem no Na PCV Não tem nenhum merejado na PCV Tá sequinha A PCV tá até Empoeirada A tampa Aqui é normal Dela tá merejada do jeito que ela tá aqui Entendeu? Eu lembro O meu Jetta G é lima Esse pontinho amarelo aqui Que ele Esse daí é de fábrica Marcação né Então as bobinas é original desse carro? Original Tudo original Caramba Você vê que tá tudo presinho no seu devido lugar Tudo certinho Tudo fechadinho Não tá tudo quebrado essas capas Normalmente você vê de tá quebrado esses trens? É fuçado Você vê aqui E esse daqui E esse cara já passa errado Passa essa mangueira aqui num lugar errado também Ela tem uma presilha aqui Você vê que as travinhas aqui da mangueira Essas travinhas É a primeira coisa que some quando os caras mexem Tá tudo certo Puta que legal né Significa que não foi colocado nenhum downpipe algum dia nesse carro aqui A primeira coisa que some quando coloca downpipe é esse aí Porque os caras tem que desmontar tudo aqui né Aham É ou seja Confere o fato do carro num Num ter sido fuçado mesmo Correr ainda É original Mas parece que já foi trocado Correr o cigarro Aham O coxinha original também você falou Coxinha original Coxinha original Ela tá vazando um pouquinho na válvula aqui ó Aqui a gente troca essa junta aqui Já coloca um Ah é? Ah entendi Manutenção preventiva Então galera O negócio é o seguinte Eu trouxe aqui só para o Ricardo dar uma olhada mesmo Porque nós vamos agendar Na verdade nós vamos começar na segunda-feira Na segunda-feira a gente vai começar a fazer É até bom que já vamos pedindo as coisas que Nós vamos olhar esse carro Ver tudo que a gente precisa fazer Para fazer uma revisão geral nesse carro Deixar tudo como novo Tudo perfeito né Exato Fazer a descarbonização das válvulas Aham Fazer a troca das velas Fazer tudo que precisa E o arrefecimento? Tá no nível parece né O arrefecimento tá no nível Mas ó Você vê a diferença Lembra que os inscritos tinham falado Sobre a questão do sistema O reservatório tá sujo Aham Isso Você pode perceber que ele tá degradê Aqui o sistema de arrefecimento Tá vendo? Não Esse degradê aqui significa que em algum momento Da vida dele foi colocado fluido ruim Nele Aham Entendeu? Colocaram fluido ruim No sistema de arrefecimento Entendi Então ele cria essa Essa camada degradê aqui ó O S3 não tem essa camada degradê O S3 ele é normal Tudo Do jeito que você olha aqui embaixo Você olha em cima Mas qualquer coisa acho que é bom até a gente trocar isso aí também né Colocar um Mocu É Meter o Mocu Meter o Inogel Deixar a matéria O fluido de freio dele Eu acho que era bom trocar também né É dentro da revisão né De 100 mil Vamos fazer Tudo que Que é necessário É isso galera Esse carro tem 100 mil Que eu nunca Eu não contei pros inscritos Todo mundo quer saber qual que é a quilometragem desse carro Eu tô escondendo de todo mundo E eu acabei de cagar Não mas o vídeo é isso O carro tem 100 mil quilômetros A gente vai fazer isso Vai ser bom pra gerar conteúdo Porque a gente tá com o EA88 Com 100 mil quilômetros rodados Mas esse carro É um caso até diferente galera Porque ele tem todas as revisões carimbadas do manual Até 96 mil quilômetros E o carro tá com 100 mil agora Então faz 4 mil quilômetros que ele passou pela concessionária Exato Então confere Bom Esse carro era o único dono Esse único dono fez todas as revisões na concessionária Então até confere Dá pra ver que o carro realmente não foi mexido É Não passou por mão de gurizada esse carro É Então o carro Pecado Você vê que tipo assim Não foi lavado Esse daqui estufa Tudo Fica caindo Tá tudo certinho Tudo no seu próprio lugar É Então E outra galera Passat Tá difícil De achar Passat Com baixa KM E quando você acha Cara É difícil achar um bem cuidadinho assim Porque com o Dynaudio Só tem 4 Eu só achei 4 pra vender com o Dynaudio Todos acima dos 100 mil quilômetros Esse aqui eu acho que era o mais novinho que eu achei Com o Dynaudio Bem era obrigatório ter Dynaudio Vector de ponto segue E o parque assiste Tá Isso significa que ele tinha Esse daqui é a mesma bateria que a gente tinha no S3 Amor AFB Uma bateria excelente Não significa que o cara não se preocupou com o valor de bateria Colocar a bateria baratinha Pra Resolver o problema da De alimentação do carro Sim Cara que carro louco né Pelo preço Isso aqui é custo benefício hein galera Podem se inspirar Podem se inspirar Porque com 100 pau Não dá pra comprar nada melhor que isso aqui não Já me apaixonei já Cara É Você entra com isso aqui Você é louco cara É É o preço de um Polo O preço de um Polo Polo básico Porque um GPS é 150 né É Você entra ali dentro Nossa que carro confortável Não dá pra acreditar Podem vender o Polo Gurizada Vende o Polo E compra o Passat Que é um bom negócio Mas são São públicos diferentes né Ah São públicos diferentes É que Isso aqui é assim mesmo Ricardo Ou tá faltando algum acabamento aqui Não Tá mal encaixado Esse daí tá mal encaixado É que ele tem essas travas aqui Depois a gente coloca ela certinho no lugar Mas não é assim Ah Vi aqui ó Tá baixo pro lado esse aqui ó Ali ó Já vou Vai quebrar a trava Que trava? Essa daqui ó Vou tirar aqui Ah agora Você viu Ele foi pro lado ali ó Ambos tem que vir mais pro lado É galera Na segunda-feira A gente vai fazer uma revisão Top no Passatão Uma revisão preventiva Porque o carro não tem luz de injeção acesa Não tem nada Tá funcionando normal Anda De boa Mas nós vamos fazer uma revisão preventiva Nesse carro aqui E é bom que é um conteúdo a mais pra vocês também O que tem que cuidar Tudo tem que ser feito Essa aqui é engraçada O disco dele tá como é que tá? Tá 100% É? Perfeito Deve ter sido trocado há pouco tempo esse disco Deve ter no máximo aí uns 10 mil quilômetros Esse disco Ah é? Uhum Esse disco não tem 100 mil nem ferrando E pelo fato de ele fazer essa manutenção no meu concessionário Esse trocado junto com essa pastilha na época que trocou Eu tô apaixonado no carro Você também Rafael? Porra velho E a traseira como é que tá? Trocada também É? Zero A pastilha aqui tá meia vida A da frente A da frente tá ruim? Tá Ela tá um quarto Mais ou menos A da frente Você não vê um ferro Não vê O acabamento é de primeira Ele fecha sozinho ou fecha? Fecha Ele abre com o pé ainda Você não sabia disso aí? Não É que a chave tem que tá junto A chave tá lá dentro Mas quando você passa o pé ele abre sozinho Não sei como é que é Você tem que tá com a chave no bolso Por causa desse nível zero quilômetro É ter mais Ó Passou o pé Abriu 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 sozinho o porta-mala Chique né E o povo andando de polo Não dá pra acreditar É Aí bateu o botãozinho aqui Ele já fecha Mas tem que levar em consideração também o seguinte Rafa São valores de carros Realmente parecidos Mas são manutenções diferentes Sim É O cara que compra um polo A manutenção desse carro é mais cara que a do polo É mais cara Consideravelmente mais cara Por exemplo Pastilha de freio R$1.500 Entendeu? Pastilha de freio do polo Você compra uma Brembo Com R$400 R$600 Então tipo assim São carros de valores parecidos Porém manutenções E depende do estado Se você pegar um meio judiado A manutenção de motor desse carro aqui É a mesma daquele ali A do S3 Então assim Não adianta você comprar o carro No mesmo valor E não ter o dinheiro pra fazer a manutenção Porque a manutenção vai ser Lá em cima Entendeu? Essa manutenção é diferente O preço que cobra a manutenção desse carro É uma troca de pastilha Esse carro é a mesma do S3 Quando chega um cara com S3 Chega um cara com Passat É o mesmo valor Padrão Da mão de obra Aí de um polo seria mais barato Sim Claro Entendi É muito menos trabalho Entendeu? Tem que ter menos equipamento Você não troca uma pastilha De um carro desse daqui Sem ter equipamento Não é tirar os parafusos ali E colocar uma pastilha Você tem que pedir pro carro Pra você trocar a pastilha dele Então você fala Carro, olha Preciso trocar a sua pastilha Entra no modo de manutenção A pastilha A piste traseira vai abrir E vai permitir que você consiga Ah, é verdade É freio de mão eletrônico É outro sistema Entendeu? Aham É um sistema totalmente diferente Entendeu? É mesmo Então Tem uma coisa ou outra Que você consegue ali Mantendo o mesmo padrão Mas tipo A manutenção geral do carro É só uma troca de óleo Que seria o mesmo valor Por exemplo Você pega um polo Estourou um amortecedor Você vai lá na concessionária Você vai comprar um amortecedor Aí por R$1.500 Se estourar o amortecedor Desse carro A gente tá falando aí Na parte de R$8.000 R$9.000 Cada amortecedor É que é o DCC eletrônico Caro Entendeu? Então assim É bem diferente a manutenção Porém Os valores dos carros São muito parecidos Entendeu? Então quando chega aí No R$100.000 R$100.000 O cara já fica mais preocupado Mas é uma preocupação Quálida Que tem que ser tomada Levada em conta Na hora de você escolher Se vai ir pra um carro desse Ou um desse Por exemplo Você paga aí R$140.000 Num carro desse daqui Você tem que colocar mais uns R$20.000 Pra fazer a manutenção Que a gente vai fazer nesse carro Entendeu? Pra ficar zero Aí fica zero Aí você fica com o carro sossegado Um bom tempo Um bom tempo Entendeu? Então assim São valores diferentes Mais manutenções Dado a tecnologia que tem nele É outro padrão de carro Entendeu? Então é isso que tem que ser levado em conta É igual É uma comparação Que a gente pode fazer de valores Mas não dá pra gente fazer de manutenção Entendeu? É diferente de manutenção É que também né Às vezes você vai seco Só sente tanto Sente tanto Você vai lá e compra Então assim Mas existem versões Que ele não tem o DCC Aí nesse caso aí Fica mais barato Por exemplo Um torcedor A cara é baixa Por favor Mas por exemplo Você pega esse carro aqui em específico Esse daqui em específico Mas o que comprou É só Analisando assim O geral do carro Esse carro que era usado Pro cara ir De uma cidade na outra Fazer algum tipo de serviço Alguma coisa Advogado Alguma coisa do tipo É o dono desse carro O que ele era mesmo Que eu falei pra você Executivo de alguma coisa Ele era gerente da D-Infra De Santa Catarina Então Provavelmente ele só usava esse carro Pra fazer o translado dele De uma cidade pra outra E esse carro foi tirado zero Numa condicionária de Jaraguá do Sul Na condicionária de lá E a placa é de Chapecó Então certo O cara era de Chapecó Tirou lá Já pegou o carro Já põe na estrada No dia que comprou Exato É até melhor né Carro que só andou na estrada Sim Oi você viu que a placa é original né 2015 Você tirou da condicionária Pôs essa placa Ficou com essa placa Nunca trocou Porque nunca trocou de dona Então nunca trocou de placa É que eu sempre explico O carro que roda mais na estrada Falando na parte de motor do carro Você tem que entender o seguinte O que contamina o óleo É o combustível Então você usa o carro Muito na cidade Então o seu carro ali Ele tem um consumo ali De 7,5 por litro Na cidade E você tem um consumo De 14 na estrada Esse carro fez acho que 15 Você falou É ele Super econômico Ah mas vou colocar 14 Pra gente dar o dobro Então significa que se a gente Pra fazer 10 mil quilômetros Com esse carro A gente teria que abastecer Menos de mil litros de combustível Entendeu? Menos de mil litros de combustível Você vai fazer 10 mil quilômetros Com esse carro Só que é aí que tá meu amigo Pra você fazer 10 mil quilômetros Andando só na cidade Você vai arrasar muito mais Do que mil litros de combustível É mesmo Entendi Você vai desgastar mais Um monte de coisa Você vai contaminar o óleo Muito mais Então cada vez que o motor Tá queimando ali o combustível Ele tá contaminando o óleo Faz sentido Faz sentido Total Então tipo assim Na estrada você contamina o carro Menos do que andando na cidade Muito embora você tenha mais carga E tudo mais Mas o motor é feito pra ter isso Só que ele não é feito Pra você ficar O tempo inteiro Porque você pega Por exemplo Maquinária agrícola Como que você troca o óleo Por hora trabalhada Ligou a máquina Verdade Verdade Por que? É uma ferramenta Você pega um jet ski Como que você troca? Hora também Hora Entendeu? Então O que que acontece Você trocando por óleo Trabalhada Ou óleo Você tem uma longevidade do motor E o mais próximo que a gente consegue chegar no carro É um carro que roda mais na estrada Entendeu? Então assim É um carro que provavelmente Esse motor não deve ter nada de sujeira Mas nós vamos verificar né Nós vamos verificar tudo isso galera Podem ficar tranquilos Que nós vamos ver a segunda-feira Nós vamos primeiro Porque eu acho que é o seguinte Antes de chipar Antes de mexer Antes de fazer qualquer coisa Fazer uma puta revisão no carro O carro tá bonito A pintura tá ótima Entendeu? Os acabamentos no interior Tá impecável Nem parece que esse carro tem 100 mil quilômetros Não é Né? Você já viu um carro com 100 mil quilômetros Conservador assim? Eu tava esperando um carro mais viado Eu tava esperando sinceramente Um carro mais viado Mais pedrada na frente Mais detalhe pra fazer Entendeu? Aham E basicamente O que ele tem de detalhe Tipo assim O para-choque né Que tem umas pedradinhas Entendeu? Que o cara já teve até um cuidado De pincelar Mas é pedradinha Coisinha besta Aham E daí nada que o nosso amigo Marcelo da WR lá Não conseguiu E outra Nós vamos trocar esse para-choque também Nós vamos trocar para-choque Farol, grade, símbolo Vamos trocar tudo Vai ficar tudo zero Top Que eu quero que for o símbolo novo da Vox Então Esse símbolo que tem umas pedradinhas Já vai trocar Vai vir um novo Essa frente vai parecer Que nunca pegou estrada Aí uma coisa que eu acho legal Tirar Fazer a limpeza dos radiadores Né? Que provavelmente esse Sim Na hora que a gente tirar É ó O radiador tem bastante bichinha ali Dá pra mexer nesse radiador Fazer uma limpeza Vai ficar legal galera A lente desses faróis Dá pra fazer um polimento também Levar lá no Marcelo Ou no Marcelo Ou ali no Como é o nome dos meninos aqui Que tá mexendo as peças do Centra Esqueci Deu branco No Moretti No Moretti No Moretti No Moretti ali também Puta que pecado cara Os caras colocaram o parafuso de casa aqui E a placa original Isso daí foi feito No dia que emplacou o carro Porque não tem ainda nem a marcação Pra emplacar É mesmo Não tem Ah mas eu vou ter que trocar Como vai passar pro nome agora É obrigatório eu trocar A placa vai por do Mercosul Já vou por uma minizinha Aham Já vou resolver esse problema aqui Nessa placa De toda forma Vai trocar a frente Ou não Não nós vamos trocar a frente desse carro Depois eu vou fazer um vídeo galera Tudo que eu vou fazer com esse carro aqui Tem bastante planos Vou mostrar a imagem pra vocês Tudo Mas primeiro Vamos fazer uma revisão mecânica Estando tudo em ordem O Ricardo falando Esse carro Eu quero que esse carro fique igual ao S3 Entendeu Fiquei perfeito Apesar que ele tá bom galera Eu só tô trazendo aqui pra Só tô trazendo aqui pra E tem bastante upgrade Dá pra fazer nesse carro Galera dá pra fazer bastante upgrade Mas eu vou falar isso no próximo vídeo No próximo não Mais pra frente Mas olha a KM dele Aqui ó 101 725 Quietinho Quietinho Podemos Podemos Tudo enxelando Tudo enxelando Vamos dar uma boa? Vamos Aí eu vi Ricardo Que ele tem barulho No teto solar O único barulho Que eu vi É por isso que eu não gosto De teto solar Mas você vai ver Que ele tem um barulho No teto solar Será que abre isso aqui Pra melhorar ou não? Vamos andar E a gente vê Janela aberta ou fechada? Vamos andar de janela fechada Depois de aberta Pra gente ver Se tem barulho de pastilha Alguma coisa do tipo Nossa, que painel lindo Cara, e eu acho o charme Dos Passat É isso aqui, cara É o reloginho O reloginho, né? Hum Você já viu Quando você regula A hora dele? Não O reloginho Gira Rapidão É Na hora Você regula no painel O digital E aquele ali Regula também Desligar Pode desligar E você vê Você viu que já estralou O teto aqui Na hora que saiu Dali, né? O S3 É O S3 Nós vamos pôr mais KM nele Olha o teto Já querendo gemer Já Já deu uns pés Fundos nele Já Anda bem Esse carro Você vai dar um pé Fundo Dá um pé Fundo Pra você ver Vamos pegar Aquela runga Que não tem Nenhuma Travessando Aí dá pra dar Uma acelerada Nessas daqui Eu não confio A Germany Garage Já mandou Manopla Manopla nova Pra mim Top Que essa aqui Dá pra ver Que tá um pouquinho Você rodou 1266km Desde o dia Que você pegou Desde o dia Que eu peguei Eu rodei isso aí Com ele Então basicamente Ele tava Original Com 100.000 Tinha acabado De fazer 100.000 É Ele já tava Com 100.000 Mesmo Então não tem Tem exatamente 5.000km Que ele foi feito Manutenção É 5.000km Na concessionária Tá aqui no manual Só gasolina Esse aqui Manutenção e garantia Todas as revisões Cara Impressionante 86 A última Com 96 Ele fez Concessionária Santa Pedra Que é a concessionária Lá de Chapecó Todas ele tem Cara Impressionante Falar com 70 Com 86 Com não sei o que Ah é Tá até aqui A etiqueta Da última revisão O cara Só não colou No para-brisa Mas tá aqui A etiqueta É Porque provavelmente O cara não gostava Colar as coisas No para-brisa É Deixa eu até ver Como é que é Olha lá Próxima revisão Com 106.000km Tá falando aqui Vamos adiantar Nós vamos adiantar Claro que nós vamos Nossa O que mais tá perfeito Esse carro É Porque os carros Que chegam aí Com 100.000km Já tá mais ou menos Pitimbado Ou não É isso que eu tô te falando Tipo assim Pelo que você pega Aí quando você faz revisão Pega Na revisão Já tá fazendo Barulho de bieleta De barra estabilizadora De bucha Da barra estabilizadora Dele E a bucha De barra estabilizadora Desse carro aqui É uma Bosta Para trocar Para achar o agregado É a mesma Do Golf É a mesma Do Golf É parecida Na verdade Mas não é igual Mas é bem parecida Deixa eu dar um pé fundo Dá um pé fundo Aí puxa Gostoso Tá com saúde O motor Tá Agora eu não vejo Barulho vindo de console Forro de porta Você vê que o barulho Vem do teto É esse teto Que tá incomodando Se esse Passat Se esse Passat Não tivesse teto solar Não tinha barulho O DCC dele Tá funcionando Funciona Funciona Já endureceu Você pensa na hora É Eu mostrei pro Rafael Você viu né Rafael como que muda né Rafael percebeu na hora Todo mundo que anda Galera Isso é outra coisa Esse carro E vocês acreditam Que o Golf GTI Tem esse opcional Lá na Alemanha Só não tem No Brasil No Brasil nenhum Veio com o DCC Mas lá na Alemanha O Golf GTI Tem isso aí Você acredita? É opcional É opcional No Brasil Sempre eles mandam Meio capado O carro Porque aqui Os nossos asfaltos São uma bosta Juntia demais Cara parece um Golf GTI Andando original Né velho É a mesma pegada Do GTI E ó Você põe aqui Ricardo Marca pressão De turbo Tudo Top E porra Temperatura de óleo 106 graus A gente tava falando Do S3 Né galera O passagem Ele trabalha Meio quente Viu É né Você viu Deu 1,2 kg De pressão De terceira Mas ele dá pico Né Só dá um pico De 1,2 kg E cai Depois que ele tiver Tudo Ou seja Já tá provado Até o original Mesmo Porque esse carro Fussado Dá 1,7 kg De pressão Depois que ele tiver Tudo revisado Dá até pra gente Fazer ele dar 2 É né É né Vai dar pra trocar Ixi Não vou nem falar O que dá pra fazer Nesse carro Mas dá pra trocar Tudo Bastante coisa Bastante coisa Ou pegava Eu pegava esse Do jeito que tá Eu falei Ah mas eu posso Contar com o meu amigo Ricardo Mecânico Tenho certeza Que se o carro Tiver ruim Ele vai deixar bom Mas aqui pelo menos O carro já tá Mais ou menos bom Né Tem alguma A gente vai fazer Ainda assim Uma revisão nele Preventiva Pra num TBO Então vamos trocar Vela Vamos trocar líquido De arrefecimento Vamos trocar fluido De freio Fazer limpeza Dos radiadores E a troca do óleo Do câmbio DSG O que você me fala disso Podemos fazer também Você acha que é bom Fazer também Mas é bem provável Que ele tenha acabado De fazer Vamos olhar No plano de revisão dele Porque com 80 mil Eu acho que ele já fez Na concessionária Provavelmente Entendeu Se ele fez todas As revisões Se o cara aprovou Todas as revisões Na concessionária Com 80 mil Ele trocou Primeira troca Com 80 Depois As subsequências Com 60 mil Ou seja Teria que fazer 140 Mas se a gente Se a gente consegue ver Olhando a coloração Do óleo É Se o óleo tiver Meio escuro Ele já Pode executar Então passou no crivo O carro, né? Passou Perfeito o carro Muito bem cuidado Apesar de ser um carro Com o KM Auto Que foi um carro Que deve ter sido utilizado Mais em estrada Utilizado Você vê que os acabamentos Do carro Pega nesse fold port Aqui por exemplo Que é a coisa Que fica mais desgastada Toda hora abre e fecha Toda hora abre e fecha Andando na cidade Você não vê isso daqui Você não vê isso daqui Nesse carro Esse aqui é um carro De estrada mesmo Entrava dentro do carro E quilometrava, né? Pronto Então você vê que A parte do volante Mais desgastada É exatamente Onde você fica Com a mão aqui Pode ver Não tá aqui Entendeu? Entendi A parte mais desgastada Do volante Tá aqui Porque o carro certo Ficava andando Em linha reta Com o carro Entendi É características De carro Que foi usado Na estrada mesmo Esse carro Pelo que você tá vendo Foi uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa Que a gente esperava Pela... Oi, os bancos de trás É zero Se você olhar, ó Provavelmente Poucas vezes Esse banco foi sentado É Impressionante, cara Não, vou te ver A marca que tem aqui De ele ficar fechado Deixa eu até ver Deixa eu abrir Parou de fazer o barulho, ó Nossa, parou Eu já sei Vou andar com o teto aberto, então Você não vai esquecer ele aberto Não, mas a gente tem que arrumar isso, pô Vai ficar andando Você consegue arrumar isso aí? Claro Ui, resolvi o carro Não tem mais barulho agora, velho É, ó Quando você fecha ele, vamos ver Aí, ó Começou a barulheira Quando fecha o teto Por isso que eu tenho Horror de teto solar Horror Aí, ó Vai começar a gemer Já sei, galera Só andar com o tapetinho aberto agora Acabou o problema, ó Ui, o carro não faz um barulho, velho Você sabe que o problema, na verdade Não é o teto solar, né? É o quê? É você Por que eu? Qual que é o problema do carro com o teto solar? Não é, porque faz barulho, cara Teto solar, você fica abrindo e fechando com ele em movimento, né? É que, na verdade, tipo assim O certo É isso que você falou Você vai sair com o teto solar Você quer andar com ele aberto Abre ele parado É, o povo gosta de abrir em movimento o teto solar Abrir e fechar em movimento Quando ele tá parado Não tem movimento do carro Então, o teto é feito pra chegar na posição de inclinação ali de cima Entendeu? Chegou ali, o teto vai estar estruturado pra aguentar a pancada ali quando o carro tá andando Entendeu? Chegou lá atrás, ou você abriu ali, chegou no nível dele ficar aberto Mesmo que seja um pouco aqui Ele já tá pronto pra ficar estruturado Agora, você tá abrindo com o carro passando numa rua desse tipo aqui Olha o tanto que o carro balança A força que vai exercer nas hastes aí Então, pode entortar Pode acabar desgastando os trilhos do teto e dando problema Então, vai sair com o teto aberto Antes de você sair, vai lá e abre Aí, na hora que você abriu o teto, terminou, colocou na posição que você quer Aí, você anda com o carro Ó, fica a dica aí, galera Backstage aqui, ó Corricard é conhecimento também, viu? Você tem um carro com o teto solar, abre e depois você anda com o carro Não vai imitar de movimento, abrir e fechar o teto solar Senão vai ficar dando essas barulhadas que faz aí Mas agora que a gente abriu o teto e parou de fazer os barulhos do teto solar Agora você consegue até... Uhum, vamos abrir agora os vídeos Tem um cheadinho de pastilhas Tem um cheadinho de pastilhas lá de carro A gente já tá com a pastilha nova aqui Na segunda-feira dá pra pôr essas pastilhas já, né? Já, imediatamente Então já vai resolver esse problema Meu medo é ter alguma bieleta, alguma coisinha ali Então pode tirar seu medo É? Não tem nada Absolutamente nada Uma bieleta, uma bucha ressecada É, pastilha É, talvez a gente... Deu até um... Um passe no disco, né? Um passezinho no disco Mas um passe só pra fazer o assentamento Nada de tirar o material Entendi, é só pra dar uma alinhada Isso Só pra fazer as ranhuras Pra fazer o assentamento Aham Show de bola, hein? Perfeito o carro Gostou? Então tá perfeito Não tem o que reclamar Não Tem nada Se você fosse comprar esse carro Você compraria ele, por exemplo? Na hora Do jeito que tá, assim Quer vender O Ricardo já quer comprar o Passatão, galera Mas, por exemplo, é um carro que você compraria, então Na hora Na hora Mesmo tendo com 100 mil Se você falar uma besteira aqui Você já vai embora Já tomo na boca Já vai embora a pé, né? Quer dizer, vai desse 3 É Mas então é isso, galera Esse vídeo eu vou deixar por aqui Show de bola O Ricardo fez um check-up completo aqui Mas na segunda-feira A gente vai parar o Passatão aqui Então pra Vamos trocar aquele negócio que você viu aqui Que vazou As pastilhas Deixar essas coisas em ordem com o carro aí Beleza, galera? Bom, então eu vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês para o próximo Que a gente vai fazer uma outra coisa nesse carro aqui Mas vai ficar para o próximo vídeo Beleza, galera? Falou pra vocês